Música Agora vamos dar pra vocês um drink que eu descobri que ele chama Bastido de Café Vamos chamar de Cafézinho do Gouveia Você fala, ah, pela balada, vamos beber um cafézinho novo Pelo Cafézinho do Gouveia Uma lata de leite condensado Dessa lata, você enche ela de café duas vezes Se você não sabe fazer, água quente nesse café vira café E essa mesma lata você enche de pinga ou de vodka Se você colocar uma hênia de fundo, é tipo a cachoeira da hênia Faz o café, deixa gelar e depois você faz o drink com ele geladinho Olha, parece um sorvete mini saia Uma lata de água suja Ela tá dançando e o pifolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pifolho Você que vai imprimir pra pôr no cardápio, sou na churvete Cafézinho do Gouveia Não vamos esquecer Mas eu queria um pouquinho de gelo Depois você inserta, é só isso aqui que eu vou falar É sério É a coisa mais gostosa que eu já tomei na minha vida Eu não sei fingir, mas eu já tomei antes E é muito gostoso Gente, começado com o outro café, o outro vodka Acho que é meu dedo, gente E se alguém me pega o café, quer aprender? Pega uma latinha e bata uma na outra Agora eu também tomei esperando Sai, deixa eu mexer na mesa Eu e você Bata o fumburgo, amor E eu, por isso